Música Estamos de volta aqui com o nosso programa RN Rural aqui pela TV Tropical Record TV para todo o nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Mandando um abraço a quem está nos acompanhando lá em Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, toda a região do Alto Oeste. Muito obrigado, região central, região do Agreste Potiguar também e também a região de Natal e Grande Natal. Dando um abraço também para Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Zona Norte de Natal. Um abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa neste domingo de manhã. Vamos trazer agora a nossa matéria mais esperada do dia? Vamos conhecer uma vaquejada, isso mesmo. Você vai conhecer esse esporte aí que vem de geração para geração. Confere agora na nossa matéria. RN Rural vai através da TV Tropical Record TV. Pode passar. Eu comecei já meio de idade, mas já estou com 12 anos no ramo. Já ganhei muitos prêmios, já perdi, na verdade. Mas eu estou satisfeito, eu vim à corrida aqui do Parque Chagas Mendes. Uma corrida boa, boiada boa, muito bem organizada. Teve hora de começar e está tendo hora de parar. Se Deus quiser, a gente trabalha. Não tive a sorte de ser classificado, mas meu sobrinho foi classificado. Se Deus quiser, é um grupo só. Nós vamos trabalhar, se Deus quiser, para levar o prêmio. E o que despertou para o senhor, para esse esporte de vaquejada? Já que o senhor falou que já começou com uma certa idade. É porque eu toda a vida fui apaixonado por o cavalo. Eu, dentro de criança, que montava, bati a esteira. Mas aí, poxa, mesmo eu me dediquei de 2009 para cá. E quais as premiações que o senhor já ganhou? Já ganhei duas vagas em primeiro lugar. Já ganhei várias em segundo, várias em terceira. Agora, em 2013, fui classificado duas vagas lá no Parque Nossa Senhora Aparecida. E essa semana passada saí, também, no final de semana, também, bati a esteira, mas não consegui chegar lá. Mas, graças a Deus, eu estou satisfeito. A gente tem que trabalhar para fazer o que gosta. Não é verdade? Aí, o meu esporte é vaquejada. Vaquejada é um esporte que está no sangue do nordestino. Vaqueiros que se reúnem para derrubar o boi na faixa. E uma das atrações principais é o locutor, que está aqui para anunciar o vaqueiro na pista. Tudo no que, tudo certo? Caiu, olha, já na pista, aperta, aperta, via. O deputado do agente, a galera do RN Rural, TV Tropical, TV Tropical, vaqueiro do Rio Grande do Norte, afiliada aí à Rede Negó, passando aos domingos, complemento às oito horas. O que motiva hoje, minha motivação maior, é a minha família, meu incentivo, meu incentivo diário. Eu tenho uma vaquejada hoje como algo que vem complementar a minha renda, graças a Deus. Eu também sou socorrista do São URN. E assim, a vaquejada é algo muito gratificante, que eu trago de raiz da minha terra, que eu sou da cidade de Touros, uma cidade que não tem tanta tradição com vaquejada no litoral norte de Portuguá. E graças a Deus, o seridor de Portuguá, questão da Paraíba também, me abraçaram como locutor de vaquejada, que eu já venho fazendo aí há mais ou menos uns seis, sete anos. E uma avaliação sobre essa vaquejada que está sendo realizada hoje em Lagoa Nova? Vaquejada em Lagoa Nova, ela não poderia acontecer sem todo um conjunto. Sem todos os profissionais que são envolvidos, desde o curral, a sonorização, aos eletricistas, a todos que trabalham aqui. Em especial, o meu amigo Tico Grilo, que vem aí dividindo os trabalhos comigo. É o outro locutor, um cara fenomenal. Assim, isso é o que acontece numa vaquejada. Todo um conjunto, toda uma organização, que o pessoal aqui está 100% de organização, o horário está 100%. E assim, é algo muito gratificante. E como é que você cuida da voz com relação a segurar tanto tempo de locução em uma vaquejada como essa? Assim, a gente tem que se cuidar nos detalhes básicos, né? A gente vai fazer nossos horários aqui, que são de quatro em quatro horas que eu divido o meu trabalho. Vamos descansar, vamos ter uma boa noite de sono, hidratar bastante nesse calor com água. E assim, no mais, é a gente entregar a emoção e o calor da vaquejada e tudo acontece naturalmente. E já que você anda em tantas vaquejadas, como falar dessa tradição? Ela vem se mantendo, vem crescendo, vem atraindo novos vaqueiros? Isso, a vaquejada hoje, ela tem como ramo um comércio, tanto no mundo equinequestro dos animais, aos ambulantes, ao pessoal que trabalha, profissionais informais que vêm ganhando a cada dia e rodam quilômetros e quilômetros para produzir a vaquejada, desde os atletas profissionais da cela, assim como você, como eu, como meu anotador de pontos, como todos que são envolvidos na vaquejada. E ainda tem quem faça do esporte de vaquejada uma diversão e atrativo familiar. Esse esporte, amigo, a tradição do Nordeste, ela nunca vai terminar. Eu acho que ser infinito, porque a vaquejada é que quando eu comecei, eu já estou com 59 anos, tenho 45 anos nessa vida, desde já adquirei dos meus pais e passando de pai para filho, para sobrinho, como tem vários vaqueiros aí, Marquinho de Gema, tem o Gustavo, filho meu. E tudo isso aí não passa nunca, porque é uma coisa boa. Onde você traz sua família, é onde hoje o índice de vício, está muito menos no meio da vaquejada. Você sempre é culpa nos filhos e a gente que vive de propriedade, é mais um lazer que a gente tem no final de semana. Quando se fala em economia, a vaquejada movimenta a economia do município? Ah, em geral, isso aí você tem emprego que tem emprego para tratador de cavalo, tem para ração, tem para medicamento, tem parcelaria, engloba tudo e no final dá uma renda boa para o município ou não o estado. Com relação ao fortalecimento desse esporte, o que precisa ser melhorado ainda? O fortalecimento agora está muito mais, porque teve essa regra da Benvac, que está beneficiando muito a queda do boi, o cavalo, o bem-estar, mas tem outros fatores que tem que melhorar a vaquejada, principalmente o horário. Você falava que está aí há décadas participando do esporte. Então é você e sua família que acompanha a vaquejada só aqui no estado ou fora do estado também? Não, esse mundo velho eu já estou conhecendo mais ainda, porque vai surgindo mais parques. Mas eu estou com 45 anos de estrada, já corri muito com vaqueiros, já depois dos vaqueiros, não tenho mais vaqueiros, porque a família foi crescendo e tenho um sobrinho bom vaqueiro, tenho um filho bom vaqueiro. Então não estou mais com problema de vaqueiro. Agora o problema é que eu saio que a família da gente estuda. Então quando é na época que dá para a gente tirar uma rodada melhor, a gente vai. E não fica nas vaqueiras da região, dos estados vizinhos, aqui Pará, Vila, Pernambuco, por aqui. Que reflexão traz a vaquejada para o Nordeste? Eu acredito que a reflexão maior que tem é onde a vaqueira foi fundada, não é isso? Nós somos nordestinos, somos rio-grandense, que eu sou aquele Rio Grande do Norte com muito orgulho, que é onde tem o maior índice de vaqueiro, o melhor que tem é no nosso estado. Quanto tem mais, mais se revelando. Então vaquejada não se acaba não e nós temos que segurar a bandeira do Nordeste. E quem desde criança é apaixonado pelo esporte, não resta dúvida que o melhor lugar de se estar no final de semana é a vaquejada. É isso, meu amigo, a paixão é desde criança, né? Desde criancinha que a gente participa dos eventos. Antigamente só caminhando, só vindo prestar atenção, aí quando cresceu mais um pouquinho já começou a correr, a paixão não acaba não, está no sangue. Está no sangue, não é isso? É, está no sangue. A família toda participa, né? A gente não é diferente. Às vezes a mulher fica em casa, as filhas ficam em casa, às vezes vêm, participam com a gente, mas a satisfação é enorme. Marquinhos, você que vem acompanhando essa tradição, uma avaliação, essa tradição, ela vem aumentando a cada ano as vaquejadas, como você faz essa avaliação? Com certeza, a vaquejada hoje, além de um esporte, de cultura para a nossa região, é um evento que gera muita renda e emprego para muitos pais de família, né? A vaquejada está só crescendo, né? Quais os prêmios que você já conseguiu na vaquejada? A gente já conquistou um bocado de prêmio, né? Algumas motos, racha de motos, premiações de primeiros lugares aqui na nossa região, né? Uma satisfação, né? E qual é a sua posição na dupla? Puxador aqui, eu estou puxando. E qual é a técnica que você usa para puxar e não errar, né? O boi cair na faixa mesmo? Primeiro a proteção de Jesus, né? E depois a gente tenta usar o que aprendeu nesses anos todos aí para fazer o boi valendo. E a expectativa para levar uma premiação daqui? Estamos com uma senha na disputa aí, né? E correr a outra para ver se consegue. Exito e com mais uma senha para a disputa, né? Como é bom, né, gente? É importante ver o esporte de vaquejada se mantendo aí de geração para geração, como essa família que você acompanhou aqui em nossa matéria. Mas agora chegando ao final do nosso programa e te agradecendo pela sua audiência, que lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também nas plataformas digitais. O nosso canal do YouTube é RN Rural. Vai lá, se inscreve, dá um joinha e você recebe todas as nossas matérias. Lembrando também que o nosso programa você pode acompanhar no nosso Instagram, arroba RN Rural e a nossa fanpage RN Rural. Lembrando também que o nosso programa terá também aqui um espaço para você veicular as agendas agropecuárias da sua cidade. Feiras, agropecuárias, vaquejada. Então manda o seu banner aqui para o nosso WhatsApp e nós iremos aqui veicular para você. Esse programa aqui é voltado aqui para o agronegócio, é voltado para a agricultura familiar. Então manda o seu evento que a gente irá veicular aqui no nosso programa. Então gente, tchau. Um abraço e até domingo, 8 horas da manhã aqui na TV Tropical. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí